Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola Um homem ia viajar para o estrangeiro Chamou os seus empregados e lhes entregou os seus bens A um deu cinco talentos, ao outro dois e ao terceiro um A cada qual de acordo com a sua capacidade Em seguida viajou O empregado que havia recebido os cinco talentos saiu logo Trabalhou com eles e lucrou outros cinco Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois Mas aquele que havia recebido um só Saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão Depois de muito tempo o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco Dizendo, senhor tu me entregaste cinco talentos A questão mais cinco que lucrei O patrão lhe disse, muito bem servo bom e fiel Como foste fiel na administração de tão pouco Eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse Senhor tu me entregaste dois talentos A questão mais dois que lucrei O patrão lhe disse, muito bem servo bom e fiel Como foste fiel na administração de tão pouco Eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Por fim chegou aquele que havia recebido um talento e disse Senhor, sei que és um homem severo Pois cores onde não plantaste, ceifas onde não semeaste Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão Aqui tens o que te pertence O patrão lhe respondeu Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco Para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence Em seguida o patrão ordenou Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância Mas daquele que não tem até o que tem lhe será tirado Quanto a este servo inútil Jogai-o lá fora na escuridão Ali haverá choro e ranger de dentes Chegamos ao final de mais uma semana Hoje é sábado Amanhã já estaremos vivendo o domingo Muitas pessoas aproveitam o sábado para fazer arrumação Faxina Remexem nas suas casas E hoje nós estamos no início de um novo mês E num dia de sábado Valeria a pena fazer uma pergunta Como os nossos dons, os nossos talentos Foram durante o mês que passou e durante esta última semana Postos à disposição do Senhor Quando o servo da leitura ganhou um talento Não fiquemos pensando que era pouca coisa O talento que ele recebeu Significava um dinheiro muito forte Para usar a expressão dinheiro Mas nós queremos ir além disso Os dons que Deus nos concedeu Todos eles podem ser postos à disposição do próprio Senhor E nessa disposição Eles servirão para edificar o reino dele E para a nossa edificação na felicidade e na santidade É palavra de vida eterna É palavra de vida e na santidade